Música É isso aí pessoal, hoje estamos aqui no Kyoto Gastro Club Tenho certeza que você vai se divertir na gastronomia, hein? Aqui você tem hot com sabores diferenciados Tem sashimi de polvo, sashimi de tilápia Tem o ceviche de polvo maravilhoso Variedade de sushi que não acaba mais Comidas quentes e frias Uma mistura de comida japonesa, chinesa e brasileira, hein? Tenho certeza que você vai curtir aqui no Boulevard Shopping Londrina Praça de Alimentação Lembrando que de segunda a sexta tem estacionamento gratuito até as 14h E também tem atendimento aqui no Kyoto Gastro Club Todos os dias, hein? Das 10h da manhã até as 10h da noite No domingo começa às 11h até as 10h da noite Então, quer o melhor da gastronomia japonesa, chinesa e brasileira? Vem pra cá, quem vai se deliciar agora sou eu Vem! 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 Vem!